Oi amiguinhos! No vídeo de hoje nós vamos abrir mais 3 pacotes de figurinhas. Vem comigo! Nesse primeiro pacote tiramos 4 países diferentes, mas 3 são repetidas. Ou seja, nós já temos colados no álbum. Já nesse segundo pacote tiramos 5 países diferentes e 1 repetida. Nesse terceiro e último pacote de hoje tiramos 5 países diferentes e nem 1 repetida. Vamos colar no álbum. E agora apresenta até! Total de figurinhas repetidas de hoje foram 4 Vou mandar uma solicitação de troca E no próximo vídeo a gente vê no que vai dar Até lá, tchau tchau